Um grupo popular de R&B regressou de uma turnê bem-sucedida por três cidades, nas quais tocaram para pelo menos 120 mil pessoas. Pelo menos para 120 mil pessoas. Portanto, aqui ficamos a saber que o número de pessoas que assistiram é maior ou igual a 120 mil. Se tiver uma audiência de 45 mil em Mesa e 33 mil em Denver, quantas pessoas assistiram ao concerto em Las Vegas? Vamos usar a letra L para Las Vegas. O número de pessoas que assistiram ao concerto em Las Vegas, mais o número de pessoas que assistiram ao concerto em Mesa, que são 45 mil, mais o número de pessoas que assistiram ao concerto em Denver, que são 33 mil, temos assim as nossas três cidades, Las Vegas, Mesa e Denver. O total tem de ser de pelo menos 120 mil pessoas. Ou, dito de outra forma, isto é maior ou igual a 120 mil pessoas. Assim, para descobrir quantas pessoas assistiram ao concerto em Las Vegas, só temos de resolver em ordem a L nesta inequação. Se simplificarmos o primeiro membro, começamos com o número de pessoas em Las Vegas, mais, quanto é, 45 mais 33 mil, são 78 mil. Logo, 78 mil, que será maior ou igual a 120 mil. Agora vamos isolar o L do lado esquerdo da inequação. Podemos tirar do primeiro membro os 78 mil e subtraí-los no segundo membro. Portanto, escrevemos o lado esquerdo sem os 78 mil. Do lado esquerdo, ficamos apenas com o número de pessoas que assistiu ao concerto em Las Vegas, que será maior ou igual a 120 mil menos 78 mil. Então, 120 mil menos 80 mil dá 40 mil. Vão ser mais 2 mil. Deste modo, o número de pessoas que assistiram ao concerto em Las Vegas será maior ou igual do que 42 mil pessoas. A solução do problema é que assistiram pelo menos 42 mil pessoas. Impressionante! A solução do problema é que assistiram ao concerto em Las Vegas. Obrigado.